Pra eterna rainha da sofrência Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai descendo a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada sabe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai descendo a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai descendo a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada sabe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai descendo a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Aqui não, bandida Quando eu jogar a chave fora já era Pode ir o topo ali no boteco O melhor do swing do forró tá aqui Traz a cachaça que a gente bebe, eu segura Opa! Opa!